Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, 29ª Semana do Tempo Comum, meu irmão e minha irmã, mais uma oportunidade para a nossa reflexão, para aprofundarmos a Palavra de Deus, sobretudo no Evangelho que a Igreja nos apresenta. Abra o seu coração, vale lembrar que estamos ainda no finalzinho desse mês, que é o mês missionário, Deus nos confia também em essa missão. Somos discípulos e missionários, portanto vamos dar esse passo, assumamos o nosso compromisso, tantas paróquias, tantas comunidades, tantas pastorais e movimentos, só falta a tua adesão, o teu sim. O Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas. Alguém no meio da multidão grita, Senhor, manda que meus irmãos dividam a herança comigo. Jesus vai responder o quê? Bom, mas quem afinal de contas me encarregou de fazer tal divisão? Tomar é cuidado. A vida de um homem, ela não se resume em bens. Meu irmão, minha irmã, eu acho que esse é o horizonte de fato que Jesus hoje nos ensina. A nossa vida não pode ser resumida somente a coisas materiais, aos bens materiais. Eles são importantes, sem sombra de dúvida. São importantes, mas não é o tudo. Não é o tudo da nossa vida. E eu te faço a pergunta, o que é inegociável na tua vida? O que é que você pode deixar de lado? O que é que você não pode deixar de lado? Portanto, meu irmão, minha irmã, me parece que a pérola preciosa, aquilo que é inegociável, não são os nossos bens. Isso passa, isso é tudo muito vulnerável. Isso estraga. Mas a presença de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, isso não tem valor, isso não tem fim. É para a vida toda. O amor de Deus é perpétuo. São esses bens que nós precisamos. Aquilo que eu sempre recordo toda primeira sexta-feira do mês, os sentimentos do coração do Senhor. Devemos correr atrás desses bens. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.